Boa noite, senhores. Salve, salve. O cocô de pombo vai do quê? Vai de Cypher, eu acho. Tá aí, cocô? Jetsinha, pode ser? Jogo rápido. Ah, eu voltei. Jogo rápido, hein, mano. A Raven de novo. Vou jogar mais agressivo, velho. Jogar mais confiante, vocês vão ver. Vocês vão ver um novo tixinha. O nick do cara é o... Eu nem vou gastar minha smoke na boca da C, velho. Eu vou gastar pra base e pro céu, velho. Vocês querem que eu smoke aqui? Pra passar ou não? Faz uma cage. Vamos abrir a mira aqui no cara, mano. É que eu só tenho uma cage. É melhor a Jets fazer, eu acho. Tá, eu faço, eu faço. Abre junto aqui, galera. Vou dar um strafe meio, tá? Eu vou dar um strafe meio e vou com vocês. Tá, pega a Spike aí depois. Abre pra direita, velho. A Reina tá na double dodge, cara. Tá. Opa, vai cuidar do short. Ninguém olhou. Vocês exportaram o short, tá? Vocês exportaram o short. Tá, tá. Relaxa que quando entrar a bomba eu checo ali depois. Vou smocar, vou smocar. Vou smocar Cell. Tá, aí eu vou dar o dash pro bomba e checar o short, tá? Tem bug? Tem bug? Tem bug? Eu vou pushar, tem. Vou bangar bomba, bangar bomba. Ó, banguei atrás bomba e bange a... Charge tem. Banguei à esquerda. Tras bomba e bomba. Ah, deu bomba, é atrás de bomba. Eu dei. Nice. Mais um único, olha eu, gente? Pra direita. Último jogador vivo. Opa, o cara já na A, velho. Você é louco, mano. Tô só marcando o meio aqui. DHS no Cypher. O Cypher dele está muerto. Aqui na A. Phoenix e Cypher A. Vem plantar aqui, ô Pava. Fala pra cá. Pode correr, o cara tá aqui, mano. Comeu, comeu, Tisha. Nossa esquerda. Calma, tô chegando logo. Tô na câmera, tô na câmera. Só costa, tá? Ele olha tudo, Paulo. Mano, se ele vier a P, eu me foda. Long, long, long. Calma, vamos na cara junto. Calma, calma, calma. 3, 2, 1. Lindo round. O homem desmocou duas aqui. Dronando, dronando. Eu vou flechar esse drone dele e vou comer, velho. Prepara pra entrar C aí. Flechei. Eu ganho que eu soco. Atrás, bom. Atrás. Mais, 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 mais. Tem que voltar, velho. Resta um inimigo. Mais, mais. Tu vai dar. É isso, cara. Muito bom de reina, velho. Ah, menos 80. Melhor reina do Brasil. Tipo assim, eu posso estar enganado, tá ligado? Caramba, os caras estão mais ativos. Vocês acham que é Ghost? Eu não acho. Prepara, rapaz. Prepara, prepara. Com essa câmera aqui, geralmente, ele fica avançado. Cuidado. Tem CT já, tá? Voltar. Mais um base comigo, mano. Matei o cara da B. Vai CT a reina, tá? Reina vai estar cell rápido ou base baixo. Eu não tenho smoke pro cell. Não tem smoke. Cell, cell a reina. Cell ainda. Mais um embaixo, um cell e um base. Cell. Mais um embaixo. Agora, 4x2, a gente foi dando a cara um por um, mano. Pinei, né? Pinei na reina, meu céu, velho. Era pra eu ter matado. Não, não, mas eu errei, velho. Não era pra eu ter morrido com essa reina. Ele jogou bem. Ele me patinetou, mas eu errei. Os caras estão do ar de grana, velho. Então, vamos que vamos. Vamos ser, rapaziada. Vamos ser. O sol vai não ter ser. Tô. Peguei C. Bora C, bora C, bora C, bora C, bora C, mano. Vamos ser. Pega a Spike aí, pega a Spike aí. Enemido batido. Onde estão escondidos? Deixei base. Crolei, crolei. Double doors, double doors. Cuidado com a flechinha dupla aí. Olha, tu jogou flecha, jogou flecha. Tá do shock dark dupla aí. Peraí que ele tem ult, hein, mano. Ele tem ult também. Dá um toque. Sei exatamente onde você está. Não existe fuga! Gastão! Pronto no jogador vivo. Boa lá. Caralho, ele carregou. O Kaique está jogando um bombaio com essa porra, mano. Meu amigo. Mas eu que abri a C, né? Matei os dois. Quem foi que abriu o fundo ali, Divan? Fui eu. Fui eu. Pode pra caralho, mano. Eles estavam... Mano, eles estavam com a... Mano, eles estavam com o setup todo torto. Era a reina, atrás do bombe, tipo, a abertona. E o homem em cima do elevador ali de Operator. Dois C, dois, dois. Peguei um. Venha, venha, venha. Deve de mirar o DD. Vale de mirar o DD. Flechei, flechei, Tish. Eu flechei. Recou, recou. Tem um dentro da B também. Boa. Só vai, só vai. Estou sem cargas. Adversário eliminado. Cuidado o qual, saí, Tish. Relaxa. Tô ok. Pegou a arma? Pegou, pegou. Está subindo aqui, subindo aqui, Spaka. Está subindo aqui, subindo aqui. Deu a cara, Spaka. Boa, boa, boa. Atrás do bombe, atrás do bombe. Calma, calma, calma. Atrás do bombe. Vou jogar long. Vou jogar o tanto long com vocês. Pode. Vou smocar, vou smocar a base. Vou flechar. Vou flechei a direita, vou flechei a direita. Pera, vou flechei a direita. Flechei. Dois aqui atrás do bombe, mano. Nós estamos no double door. Dois dentro da C, essa é a 4th na C, mano. Tem ulti. Calma, calma. Vamos jogar no tempo. Aqui o Jai tem ulti aqui. São os dois dentro da C, velho. Casta um inimigo. Não bombe, não bombe, na direita. Comeu o double. Comeu o double. Vai sim, do round, boa. Camper de ulti. Tem que ser, né? Tem que ser camper de ulti, mano. Gravei esperto. Fez câmera, fez câmera. Vale. Peguei short. Ai, se eu te... Eu vou ultar, mano. Foda-se, eu estou nem aí. Ulti, ulti. Estou escondidos. Aí, três e meio, um A. Ai, mais um dentro da B. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que linda. Está dentro da B de arma, tá? Pegou uma Vandor. Resta um inimigo. Dois, dois, dois. Boa. Boa. Voltou aqui, mano. Voltou. Estou baitando um 6 aqui. Eu vou dar. Eu vou dar os vários. Trã. Mais um long, mais um long. Esco uma arma melhor, velho. Cortando a visão. Jogador. Spike plantado. 4 de dano no plant, velho. Mano, que mentira que você não matou. Pera, gente. Pera, gente. Fechei, fechei. Mais um miado, 145. Janela, 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 o Cypher. Tomou 40. Segurou. Passou para o Double Doors. Ah, não. Voltou para o long. Boa. Nice. Desceu meio 2 na boca já, tá? Não entrou nada. Colado na B aqui, um. Ele tem que o Joy. Ó, entrou o Double Doors. Dara o DD, galera. Quando acabar, se desmou com o Bangar. É, cuidado do Double Doors, gente. Estou olhando, estou olhando. Double Doors está fadado. Foi dada a largada. Entrou, entrou. Entrou para o Galário. Para o Galário, C. Mano, o Double Doors é o primeiro. Plantando. Plantando em Bomb para a base. Eu tenho Smoke. Você tem Smoke para fazer o jogo? Vai junto. Tenho, tenho. Tem Smoke e Flash. Tem Smoke e Flash. Espera. É isso. Tá, você banga o Bomb. Banga para o Bomb. Bangar, bangar para o Bomb. Bangar. Gastar um inimigo. Valeu. Vários meio aqui, velho. Estão entrando ainda. Estou subindo, B. Double Doors. Double Doors entrou. Três Double. Três Double. A gente está marotado ali embaixo. Marotado embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo de vocês, na esquerda. É no 90, ele. Último jogador. DHS, mano. Valeu, valeu. Pode ter passado aqui, tá? Vou para o céu. Mais uma janela. Vamos do B. Mais uma, mais uma esquerda. Pareceu, Pablo. Boa. Boa. Linda, linda. Boa. Boa. Boa.